Bom dia com fé, Padre Abério Cristi. Bom dia, bom dia com fé, pra você que está na 105 FM. Hoje vamos meditar com o Salmo 91, porque aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. E pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Acredita, Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dEle será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado. Dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça nenhuma chegará à sua casa, porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque Ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com Ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salmo 91. Aquele que confia no Senhor não precisa temer mal algum, porque o Senhor estará com ele, lhe protegendo, lhe guardando. Nenhum mal chegará à sua casa, nenhum mal chegará à sua família. Essa é a palavra de Deus no Salmo 91. Ele enfrentará sim os problemas, mas sairá vitorioso. Terá a vida longa e a salvação de Deus. Vamos acreditar e confiar no Senhor. E crer que o Senhor está conosco em todos os momentos, que Ele não nos abandona. Mesmo naqueles momentos mais difíceis, mesmo nos momentos de sofrimento, de doença, de morte, de dificuldade financeira, o Senhor está conosco. Eu quero acreditar e acreditar sempre nesta verdade. Creia você também. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe também a água que você colocou perto do rádio. Através dela seja hoje lavado, curado, restaurado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Bom Dia com Fé. Bom Dia com Fé. Padre Abério Cristi. Um grande abraço e até amanhã.